É maravilhosa essa loja, né? Eu tenho certeza que quando a gente grava na Planejamento, você fica aí do outro lado sonhando em ter um móvel da Planejamento. No seu quarto, por exemplo, olha que cama linda que você tá vendo. Na sua sala, na sua sala de jantar, tudo com muito bom gosto. Então para de sonhar, venha até aqui, porque eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeita. Aliás, você pode trazer a planta baixa do seu apartamento, da sua casa, porque os decoradores vão fazer um projetinho muito especial para você, porque eles vão auxiliar você na decoração. E nada melhor do que você ter um ambiente gostoso, do que você ter a casa do jeito que você sempre sonhou. E ainda podendo pagar em seis vezes iguais, gente, não dá para perder. O Planejamento é um show de bom gosto. Você tá vendo um pouquinho aí, tem home theater, tem estofados, tem aquela bela sala de jantar aí para a sua casa, mesa de centro, lateral, tudo com muita qualidade. Aliás, se você chegar pertinho, você vai ver. Pena que não dá para a gente mostrar tudo. Tem tanta coisa linda aqui, que eu tenho certeza que você vai arrasar na decoração. Então vem, vem conhecer essa loja que a gente tá gravando. É a mais nova da Planejamento aqui no Tatuapé, na Salim Faramaluf, número 3001. Tem uma linha mais contemporânea. Mas, como eu já te falei, não dá para mostrar tudo. Então tem que correr, conhecer pessoalmente. Inclusive, nessa loja, tem um cantinho aqui muito especial. É um cantinho onde você encontra móveis para jardim e varanda. Tudo feito em fibra natural, mais conhecido como ratã. Dá uma olhada nessa poltrona, olha, é isso que eu tô te falando. Olha que lindo o estofado. Aí você tem aquelas combinações, você pode colocar um tecido bem legal, uma cor assim, de acordo com o seu ambiente. Enfim, venha conhecer porque é realmente um show de bom gosto aqui na Salim Faramaluf, essa loja nova que a gente tá gravando, no número 3001. Também tem na Salim Faramaluf 3007. Tem um estacionamento na porta para o seu conforto. E você do Itaim, na Joaquim Floriano 931. Todos os dias eles estão te esperando e o telefone é o 6695-9995. É planejamento. O resto você vai conferir aqui. Muito bom gosto pra você. Corre!